Fala galera, eu sou o professor Godias e policial militar aqui no estado de Alagoas e venho trazer mais novidades, mais notícias boas. Eu tenho o maior prazer do mundo em trazer notícias boas para você. E dessa vez agora a gente vai fazer uma análise no concurso de Lagoa do Carro, no estado de Pernambuco. Saiu o edital lá, então já está aberto, certo? Muitas vagas previstas para vários cargos. Vamos falar aqui um ênfase maior nos cargos de guarda municipal, tá certo? Também chamado de guarda civil e vou falar rapidamente sobre os outros cargos. Se você vai fazer esse concurso e está precisando de material, está precisando de um curso direcionado, o HD está aqui preparado para vocês. Tanto o concurso de guarda municipal com um curso específico ou se você vai fazer outros cargos, a gente vai ter as matérias básicas disponíveis para vocês, tá certo? Português e matemática. Vamos começar? Galera, saiu o edital da prefeitura do município de Lagoa do Carro. Vamos fazer uma análise aqui com vocês, tá certo? Fazer essa análise aqui para que vocês tenham ciência do que está acontecendo na prefeitura do município de Lagoa do Carro. O foco desse vídeo vai ser para o cargo de guarda municipal. Somos uma empresa especializada em concursos de segurança pública e a gente vai focar no concurso, no cargo de guarda municipal. A organizadora do concurso é a banca Advising. É uma banca não muito conhecida, tá certo? É uma banca que não tem tanta tradição assim em concursos públicos, certo? Então, essa banca vai realizar aqui. Eu vou fazer em outro vídeo, vou fazer em outro vídeo aqui, como você faz para se inscrever no concurso de Lagoa do Carro. Algumas pessoas estão tendo dificuldade em conseguir localizar o site para fazer essa inscrição. Nesse vídeo agora a gente vai fazer uma análise do edital, uma análise rápida. Tudo do HD tem que ser rápido, tem que ser objetivo. Não adianta a gente passar horas e horas delongando aqui para não perder o seu tempo. Então, vai ser uma análise rápida, uma análise precisa, beleza? Então, a banca vai ser a Advising, certo? Está aberta aqui o concurso público. Aqui são as vagas que estão disponíveis, tá certo? Auxiliação de serviços gerais, observação 19 vagas. Está certo? O salário mínimo, né? O taxa de inscrição é R$50, mas vamos ser direto ao ponto, que é a nossa característica principal. Se você vai fazer o concurso de vigilante, galera, também teremos o curso preparatório. Olha só, serão 16 vagas, um salário mínimo. Mas como eu sempre digo, galera, a galera, ah, professor, é só um salário mínimo. Irmão, tenha calma, faça o concurso. Quando você entra na prefeitura, sempre tem algumas vantagens, o salário acaba aumentando. Outra coisa, quanto é que você está recebendo hoje? Você está recebendo hoje mais que um salário mínimo ou menos que um salário mínimo? Então, se você não tem renda, se você está desempregado e recebe menos salário mínimo, ou até recebe um salário mínimo, você vai ser concursado. Então, a estabilidade tem um peso muito maior. Então, vamos acabar com esse papo de, ah, o salário é muito baixo, é um salário mínimo. Se você tiver uma situação financeira melhor, beleza. Se você tiver uma situação financeira difícil, desempregado, ou ganha menos salário mínimo, ou até um salário mínimo, meu irmão, vá fazer o concurso e pense positivo, tá certo? Então, fizer o concurso de vigilante, manda uma mensagem para a gente, manda um direct para a gente, que a gente vai atender você. E aqui, guarda municipal, beleza? Guarda municipal, serão 9 vagas, tá certo? Vamos para a concorrência, mais uma vaga aqui, do PCD, tá certo? Um salário mínimo, como mostra aqui, que isso aqui é o salário base. Fiz uma live ontem, fiz uma live ontem com o Leal, que ele é guarda municipal da cidade de Vicência, em Pernambuco, e ele deixou claro, professor, todo mundo pensa que o salário de guarda é o salário base. Isso é o salário base, base. Mas sempre tem gratificações. Lá em Vicência, para você ter uma ideia, o salário dele chega a R$ 2.600, em alguns meses chega até R$ 3.000. Por quê? Porque tem plano de cargos e carreiras. Você entra na guarda, recebe algum adicional, algumas guardas você faz, tem nível superior, faz um nível superior em dois anos, já aumenta 10% do salário, 20% do salário, e assim vai, beleza? Então, primeiro faça o concurso, seja concursado. Depois você vem questionar qualquer coisa relacionada a salário, tá certo? Então, seguindo aqui, siga a minha orientação, que eu tenho certeza que você vai mudar de vida, vai ser concursado e você vai me agradecer depois, tá certo? Certificado nível médio, 40 horas semanais, e o valor da inscrição, galera, R$ 70. Outro ponto interessante também, na live que a gente discutiu, o concurso que ele fez é um 10 vagas, e ele podia ter pensado, não vou fazer, porque são poucas vagas. Adivinha qual foi a colocação dele? Décimo colocado. Eu disse a ele ontem. O que importa é que você entrou. O que importa é que você passou. Então, se são 9 vagas aqui, você vai estar entre as 9 vagas. Você só precisa de uma vaga. E outro detalhe também, o concurso que ele fez em Vicência, chamou 20 pessoas. Então, estava lá no edital, 10 pessoas, né? E no final chamou 20. Salve Minton, 21 pessoas. Ainda chamou um PCD, beleza? Então, esqueça esse negócio do número de vagas, e vai garantir a sua vaga. Galera, seguindo aqui a nossa análise, uma análise rápida, direta, objetiva, dos requisitos para fazer o concurso. Você precisa ter nacionalidade brasileira, idade mínima de 18 anos, obrigações eleitorais, essas obrigações normais, né? Que todos os concursos exigem aqui para vocês. Tá certo? A diferençazinha é que o concurso de guarda municipal, ele tem o TAFEM, tem o teste de aptidão física. Daqui a pouco eu falo sobre ele também. Tá certo? As inscrições. Galera, as inscrições já estão abertas. Tá certo? E aqui está o site, tá certo? Então, eu vou colocar ou fazer um videozinho explicando como é que faz a inscrição. Mas aqui já está o site. www.advise.net.br E a inscrição começa quando, professor? Às 14 horas do dia 6. Ou seja, já estão abertas. Eu digo a todo meu aluno, você só precisa de um dia para fazer a inscrição. E depois pagar o boleto. E se não adiar, eu perdi o concurso porque eu não me inscrevi. Isso é típico de um aluno que não tem noção nenhuma de concurso público. Porque quando sai o concurso público, no mesmo dia eu faço a inscrição. Por quê? Porque eu já elimino aquela tarefa. Tá certo? Então, não interessa nem a você quando é que acaba a inscrição. Só interessa a você o dia que abre. Tá certo? Então, galera, data de inscrição para o concurso público. Qual o prazo, professor? Um dia. Se inscreva no mesmo dia. Isso é típico de um concurseiro que vai ser aprovado. Beleza? Então, dia 6 de dezembro. Não vou nem dizer a data aqui até o prazo final. Só vou dizer a você o dia que começa. Tá certo? Já para mostrar para você que você tem que se inscrever hoje. Seguindo aqui. O boleto, o pagamento é até o dia 6 de janeiro. Ou seja, se inscreva. No mesmo dia que você se inscrever, você imprime o boleto e já pague logo. Já pague logo. Porque senão você perde o prazo e depois fica chateado. Algum amigo seu passa no concurso e você fica arrependido. Tá certo? E a vida passa. Tá certo? E a vida passa. A vida passa. A vida é muito rápida. Viu? Seguindo aqui. As inscrições para os candidatos é economicamente impossuficiente. Galera, aqui é um bizu que eu dou para você. Você é concurseiro. Eu sei que a situação financeira é difícil. Eu já fui concurseiro. Concurseiro às vezes não tem nem 10 contos no bolso. Então se você puder economizar na taxa de inscrição, esse dinheiro você já reverte em material. Você já reverte na viagem que você vai fazer. Você já reverte num lanche. Você já investe em outra coisa. Então você tem que ser um perito. Você tem que ser um perito em se inscrever no concurso e não pagar a taxa. Você tem que verificar todos os requisitos por suficiência para que você tenha direito à isenção. Se você não sabe na isenção, procure saber, pesquise e seja isento da taxa que esse dinheiro você já economiza e já investe em outra coisa. Beleza? Então, rapidamente aqui. Para quem é impossuficiente, não tem condição de pagar a taxa. Está certo? Não tem esses requisitos aqui. Detalhe. Cumulativos. Viu? Você tem que ter o Cade Único. Está certo? Você tem que ter um NIS válido. Você tem que comprovar que está desempregado. E a renda per capita tem que ser aceitável pelo Cade Único. Beleza, galera? Mas é bom você se interar disso daí. Isso é muito, muito importante. Vamos lá, galera. Vamos falar agora sobre as matérias que vão cair na prova. Para o nível fundamental, por exemplo, aqui, vigilante. Você quer fazer o concurso de vigilante. O que é que vai cair? Vai cair português. Quantas questões? 20 questões. Cada questão tem um peso de 3 pontos. Vai cair também matemática. 10 questões com peso 2. E conhecimento gerais e atualidades. Então, se você fazer qualquer desses cargos aqui, pode mandar uma mensagem para a gente que a gente vai disponibilizar o curso sim. Iremos disponibilizar as matérias de português, matemática e atualidades. E algumas coisas de conhecimento gerais. Então, vai fazer esse concurso. Não sabe por onde começar. Está perdido. Está precisando de acionamento. Manda uma mensagem para o HD. Arroba Professor Hugo Dias. Manda um direct lá no arroba Professor Hugo Dias. Ou clica no nosso canal de central de venda lá. Ou manda uma mensagem até no YouTube. Professor, eu tenho interesse em fazer esses cargos aqui. Eu preciso do material. Eu preciso de um curso. Eu preciso de vídeo aula. Manda uma mensagem para a gente que a gente vai atender você com o maior carinho do mundo. Você vai ter um atendimento que você vai dizer, Caramba, como eu sou acolhido no HD Cursos. Caramba, esses caras se preocupam demais comigo. Faça o teste. Manda um direct para a gente. Você vai ver como você vai ser bem atendido. Beleza? Então, qualquer desses cargos aqui que você venha fazer. Está certo? Vigilante. Eu saliento aqui que são 16 vagas. Está certo? Manda um direct para a gente aqui que a gente vai disponibilizar um curso para vocês sim. Está certo? Seguindo aqui, seguindo aqui os outros cargos. Beleza? Vamos pular para o cargo nível médio guarda municipal. Olha só. Guarda municipal. O que vai cair, professor, na guarda municipal? Português serão 10 questões. Beleza? Cada questão vai valer dois pontos. Está certo? É o peso. Conhecimento gerais e atualidades. 10 questões também. Com dois pontos. Aqui o peso. Noções de administração pública. 10 questões também. Aí aqui, olha o saliento aqui que já é peso 3. Conhecimentos específicos. 10 questões também. Também peso 3. Lembrando também que cargo de guarda municipal. Está certo? Tem o famoso TAF. Que elimina muita gente. Beleza? Tem que estar com o preparo físico aí em dia. Está certo? Não pode estar totalmente sedentário. E você vai ter dificuldade. Seguindo aqui nosso edital. Próximo ponto. Prova objetiva. Professor, como é que vai funcionar a prova objetiva da banca? A banca Advise. Vamos fazer uma análise sobre ela. Serão 40 questões. Está certo? Como a gente acabou de analisar agora. 40 questões. E a disposição dela serão 5 alternativas. Ou seja, A, B, C, D, E. E apenas uma vai estar correta. Está certo? Marcou o X lá. Foi para o seu gabarito. Abraço. Só esperar ser nomeado. Beleza? A prova objetiva. Quando é que vai ser a prova objetiva? Professor, do concurso da Lagoa do Carro em Pernambuco. O dia 26 de fevereiro de 2023. Olha só. Estamos nesse período agora de dezembro. Está certo? Não sei como você vai assistir esse vídeo. Hoje é dia 7 de dezembro. Beleza? Então você tem praticamente aí 3 meses. Praticamente dezembro completo. Janeiro completo. E quase o mês de fevereiro todo. Então você tem 3 meses para você se preparar. Cara, você não passa se você não estudar. Você não passa se você não quiser. Se você der o sangue, der o gás, botar todas as suas fichas, apostar de verdade, fazer o concurso, dizer lá, tem X vagas, eu vou estar no meio dessas vagas aí, você tem conselho de passar. São 3 meses praticamente de preparação. Professor, eu quero, posso começar do zero? Você deve. Você não pode começar do zero. Você deve começar do zero. Uma hora, todo mundo começou do zero. Ninguém começa de cima não, viu? Todo mundo começa do zero. Bota isso na sua cabeça. Um edifício de 200 andares, né? Um edifício de 200 andares, professor, existe? Claro que existe. Um edifício de 200 andares, ele começou cavando para baixo. Ele cava, ele desce, cavando para fazer a fundação, depois ele sobe. E você vem perguntar a mim se dá para começar do zero. Seguindo aqui, galera. Já falei o nome da banca examinadora, é a device, né? Tá lá o site, tranquilo. Um detalhezinho que eu ligo o edital aqui e quero observar para vocês. Caneta preta. Esqueça o velhinho lá do caneta azul, viu? Se você for na onda do caneta azul, você vai dançar. Você não vai nem entrar lá. Caneta lá é preta. Se liga nesse detalhe aí. Professor, que caneta eu leve, meu irmão? Leve a velha BIC. Leve a BIC que você não vai ter problema nenhum. Tem que ser transparente, tá certo? Esferográfica transparente, enfim. É a BIC, né? Do concurso público. Lembrando aqui também, mais uma vez, que o concurso da guarda, ele tem o TAF. Guarda Municipal, ele vai ter o TAF. Professor, como é que vai ficar o TAF aqui? Já vou agilizar aqui. Tem essa tela aqui, mas já vou agilizar para vocês aqui. Flexão abdominal em 1 minuto, 23 repetições. Os homens. Mulheres, 20 repetições. Corrida sinuosa em 15 segundos para executar. E as mulheres, 18. Professor, o que é corrida sinuosa? Dá uma olhadinha no YouTube. Dá uma olhadinha no YouTube lá. Não deu tempo para fazer essa análise. Dá uma olhadinha no YouTube lá, que o YouTube tem tudo. E vai mostrar para você o que é a corrida sinuosa. Apoio de frente. O velho apoio, né? Homens, 18 repetições. Mulheres, 15 repetições. Corridão. Olha a velha corrida, né? Aquela corrida que todo concurso que tem o TAF tem. É o corridão. 12 minutos, 2.100 metros. Toda vez eu falava quilômetros. 2.100 quilômetros, não tem como fazer, né? 2.100 metros. Mulheres, 1.800 metros. Beleza, galera? Seguindo aqui a nossa análise. Já estamos praticamente finalizando aqui a análise da gente. Tá certo? Tem que ser uma análise rápida, sucinta. Tempo do concurseiro vale ouro. E aqui o conteúdo programático. Eu recomendo que vocês imprimam. O concurso que você vai fazer, você imprima. Por exemplo, aqui, vigilante. Pegue essa folhinha aqui do PDF. É a folha de número 17. Dá um control P lá e imprima, galera. Imprima. Nível fundamental vai cair o quê? Vai cair português. Vai cair matemática e conhecimentos gerais e atualidades. Uma prova tranquila, minha irmã. É para você fazer esse concurso e garantir o seu cargo. Português. Um português tranquilo aqui. Você pode ler aqui. Matemática. Aqui eu já não digo que é tranquilo, porque eu não gosto de matemática. E quase ninguém gosta, né? E conhecimentos gerais e atualidades. Meio de transporte. Regiões. WhatsApp. Facebook. É um pouco de informática aí, né? Misturado. Algumas informações aqui do município e tal. Uma prova tranquila, tá certo? Vai fazer o concurso nível fundamental. Irmão, vá para vigilante. São 16 vagas. Ou, se você tiver alguma afinidade com outro cargo desse aí, faça também. Beleza? Precisar de curso preparatório. O HD tem. A gente vai fornecer um curso que tenha para vocês aqui português, matemática e conhecimentos e atualidades. Manda um directo para a gente que a gente vai atender você. Seguindo aqui, para o cargo nível médio, tá certo? Especificamente o cargo de guarda municipal. Vai cair o quê, professor? Vai cair português, conhecimentos gerais e atualidades e noções de administração pública. Português tranquilo, as matérias que caem praticamente todos os concursos. Conhecimentos gerais. Um pouco confuso aí, né? Mistura TikTok, kawaii, história do município, história do município, bem bagunçadozinho aí. Agora, para piorar a vida do camarada, noções de administração pública. Olha que loucura. Ele colocou a Constituição Federal toda, colocou a lei orgânica do município. Ele fez um samba do crioulo doido. Colocou direito penal aqui, crime contra a honra. Ele fez uma salada mista, né? Vai ser até uma dificuldade para o curso preparatório preparar um material para você que lhe atenda. Então, já fique preparado. Você saiba que quando você entrar nesse assunto aí, vai ficar um pouco bagunçado. O edital está confuso sim, mas não impede de você fazer. Quando está com muita dificuldade, é sinal que é para você fazer aquele concurso. Beleza? Beleza, então? Um edital bem confuso, né? A banca foi muito infeliz aqui. Misturou tudo aqui. Colocou gestão de competência. Colocou liderança e gestão de equipe. Ficou uma tremenda bagaceira, né? Mas vocês não podem deixar de fazer esse concurso de forma alguma. Beleza? Vamos ver o que tem mais importante aqui no edital. Eu acredito que a gente já tenha finalizado. Tá certo? Deixa eu só confirmar aqui. Detalhe, viu? Você quer fazer o concurso, tem que analisar o edital todo. Tá certo? Eu li praticamente todas as informações mais importantes, mas você que vai fazer esse concurso, tem que ler edital todo. Tá, já vamos pular para a parte final aqui, que é o resumão, né? A parte final. Então, lembrando. Período de inscrição. Qual é o prazo, galera? Um dia. Se você sabe qual edital foi hoje, faça hoje. Não vou nem dizer o prazo final. Dia para pagar o boleto. O último dia é o dia 6, viu? Mas paga o boleto assim que você arrumar o seu dinheiro. Dia da prova, galera? Dia 26 de 2 de 2023. Praticamente três meses para você fazer esse concurso aí. TAF, dia 26 de 3 de 2003. Dá para se preparar tranquilo. Até quem está gordinho, que está meio fora de forma, dá para fazer tranquilamente. E publicação do resultado definitivo. Olha lá. Você já é concursado em 13 de 4 de 2023. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado dessa análise rápida. Tentei ser o mais rápido possível para valorizar o seu tempo. O HD aqui é sem lorota, sem bater papo, sem estar falando bobagem, porque o seu tempo vale ouro. Precisou do concurso? Vai fazer o concurso da Lagoa do Carro? Quer estudar, direcionado? Ah, vou ficar procurando aleatoriamente lá no YouTube. Aí é com você. Se você joga seu futuro aleatório, paciência. Quer estudar direcionado? Quer material? Quer ter apoio? Quer tirar dúvida? Quer ir caminhar junto com a equipe preparada? Venha para o HD que a gente está aqui para ajudar você. Manda um direct para a gente, arroba Professor Hugo Dias, nosso Instagram lá. Manda uma mensagem aqui no YouTube. Manda uma mensagem no WhatsApp. Manda uma mensagem nos grupos. Manda uma mensagem onde você quiser que o HD vai atender você. Beleza? Por favor, clica lá, curtir. Não custa nada, né? Depois de uma aula gigante dessa aí, praticamente 18 minutos, estamos aqui trabalhando de graça para você, para ajudar você. Por favor, clica lá, curtir e se inscreva no canal, que isso é muito, muito importante. Beleza? Valeu, galera. Forte abraço. E outra, galera. Se você está gostando do nosso conteúdo, entra lá no nosso site, hugodiascursos.com.br. Nós temos cursos para concursos policiais e militares de todo o Brasil, tá certo? Clica lá. É só você olhar lá aqui na descrição do vídeo e adquira nossos cursos. Se você está gostando da qualidade do vídeo, você imagina a qualidade dos nossos cursos. Tá certo? Valeu.